Fala galera, beleza? Juntos aqui com mais um vídeo canal rapaziada de hoje 300 pra vocês e enfim, vamos jogar uma playzinha desse jogão top zero. Então já deixa aquele likezão, se não é inscrito já se inscreve e ativa, se não segue a gente nas redes sociais, Instagram e etc e tal, tudo na descrição, beleza? Então bora pro vídeo meu garoto e vamos nessa galera, a gente tá no closet beta aí do World War 3, beleza? Então a gente vai dar uma playzinha, mas antes disso eu queria mostrar só um pouquinho das customizações do personagem que tem de armas e etc e tal, é muito top aqui nesse game, beleza? Então vamos lá, temos aqui identificação, temos equipamentos e as armas, temos aí algumas especialidades de ataques aí durante o modo conquista, vamos dizer assim, tá? E também temos a customização de personagem que é bem completa galera, deixa eu clicar aqui pra vocês verem, vocês podem estar mudando tudo, ó. Tem três slots aí onde a gente pode estar criando três tipos de personagem, tá? Então vamos no slot 1 por exemplo aqui, ó, você pode mudar aqui a face do indivíduo, né? E vamos voltar aqui, pode mudar o capacete, por e etc e tal, obviamente que você vai ter que ir liberando aqui conforme você vai jogando, você vai liberando, passando de nível e liberando outros capacetes mais loucos, né mano? Então é bem completinho aqui a questão de customização do personagem também neste jogo, mano, ó, tem um maluco de óculos, muito da hora o game, rapaziada. E ele vai ser, agora a gente tá em Closet Beta, ele era pago antes, porém no seu lançamento ele ficará gratuito, a galera tá confundindo aí com um pack que tem que comprar lá na Steam, por exemplo, do jogo pra participar do Closet Beta, né? Do Closet Beta, né? Deu um bug no menino, né? Então você compra o pack e aí eles liberam o Closet Beta pra vocês estarem jogando, porque é um Closet Beta. E a galera tá achando que o valor é o valor do game, não. É o valor do pacote pra você comprar, pra você ter acesso aí ao Closet Beta. Ó, luvas, colete, deixa eu clicar aqui na luva pra gente ver, dá pra mudar a cor, dá pra mudar tudo, mano, ó, estilão, luva braba. Eu tô com um jogo aqui, é, deixa eu ver aqui, no médio, galera, e ele tá em, ele abriu, o Closet Beta foi liberado hoje, no dia 26 aí, pra gente tá jogando, tá? Eu não tenho certeza até quando que vai, ó, o pôr da pele também dá pra mudar aqui, até quando que vai aí o Closet, mas, né, o jogão promete. Ele é bem completinho, tá? Ó, dá pra mudar até a calça do camarada aqui, mano. Aí tem aqui as calças do exército dos Estados Unidos, Rússia e tudo mais, né? Ó, o do BR aqui, né, meu velho? Mas, tudo bem. Então é isso, galera, é, vamos lá pra playzinha, mapinha Berlin na parada aí, rapaziada, tem Dead Match aí, tem Dead Match brabo, vamos selecionar aqui a nossa arma Salt, braba no bagulho, e vamos nessa. Lembrando que aqui nesse game a gente pode customizar também as armas durante a partida, a gente pode tá trocando aí a mireta, pode tá trocando aí o punho, pode tá trocando aí a boca, é, enfim, dá pra, opa, meu garoto volta. Isso, menino! É, foi forte sorte, mano, tem outro cara lá em cima no bagulho. Caraca, meu irmão, o que ele correu? Ih, rapaz, o outro vem e me fuzilou. Então dá pra gente customizar, galera, as armas durante a partida, isso é bem bacana também, dá pra gente trocar aí vários itens e, logicamente, a gente tem que ir liberando os níveis aí pra tá liberando esses itens pra gente, né? Então a gente tá de, de MS aqui, né? Padrãozinho no bagulho, e vamos nessa. Galera, lembrando que esse aqui, o acesso aí do game, ele tá R$28,00 no Steam, tá? Pra você, ó o maluco ali, rapaz! Camper safado, meu irmão! Então ele tá R$28,00 pra vocês estarem adquirindo o Closet, mas eu não tenho a data de até quando que ele vai, esse Closet Beta. Eu tentei olhar no site, mas não tinha nenhuma informação sobre até quando vai, apenas que, na verdade, era pra ter começado esse Closet no dia 25 agora do mês 11. Dá pra ver o pezinho do maluco também, ó que legal. Essa era a dúvida, matei a dúvida. E o jogo é bem completinho, lembram assim, muito Battlefield com a pitada de arma 3 e outros joguinhos marotos aí, né? Então o jogo é muito bom, apesar que ele ficou em alfa aí, malandro lá, malandro! Ele ficou em alfa, eu vou jogar uma granadinha, vamos ver aqui... Ih, a granadinha parece que bugou. Ih, rapaz, a granadinha bugou não! Pegou, pegou, pegou! Boa, malandro! A granadinha pegou legal, eu achei que ela tinha dado uma bugada ali, parece que ela deu uma travadinha, mas ela foi e fez aquela parada legal, hein? Ele ficou em alfa por muito tempo e agora eles vão relançar o jogo, na verdade, a The Farm 51 comprou junto com a... Pô, agora eu esqueci a outra... A My Games, né? Como que eu esqueci a distribuidora, a My Games e a The Farm aí, junto com a The Farm, eles vão trazer o game gratuito quando lançar aí. Não tem uma data específica ainda de lançamento, assim que tiver, gratuitão na parada. Nossa, eu não usei a mireta, mas conseguimos, né? Tem mais um lá, que eu tô ligado, tem mais um. Peguei! Ih, rapaz, o cara jogou a granada, também não vi! O cara jogou a granada junto. Johnson, aí sobre os consoles, galera, a gente não tem ainda também nenhuma informação oficial sobre o lançamento. Onde eu tava falando pra vocês, dá pra alterar várias coisas, né? Como só que eu tenho, eu sou iniciante de level 2, level 1, level 2, então eu não tenho muitos itens liberados pra tá trocando aqui. Então a gente não tem uma data oficial aí nos consoles pra tá lançando o game. Mas eu creio, mano, que esse jogo vai chegar sim nos consoles. Aí, não sei exatamente, acredito que só em 2022, obviamente. Mas tem um cara ali, mano, vamos pegar uma defeat aqui que o cara me deu uma rajada. Mas a gente vai chegar nos consoles sim, porque é um jogo top, mano. Um jogo top. My Games também traz, ela distribui os jogos delas, outros jogos aí pra PC e console também, tá? E com certeza vai trazer aí também esse joguinho no consoles aí, no PS4, Xbox One. Quem sabe aí também na nova geração, né? Porque o jogo é bem bonito, apesar de eu estar jogando aqui ele no médio, tá? Tá tudo no médio praticamente. Ainda ele tá bem bacaninha, tá? Tá legal. Mas o jogo é bem bonito se vocês jogarem no Ultra, mano. Esse jogo é lindo demais. Mas eu tô rodando ele no A750 Ti, tá tancando ele aqui, tá? Então, tá se virando aqui. Eu coloquei no médio pra, né, durante a gameplay aí também não ficar muito zoado. Se a gente jogar, por exemplo, o modo conquista, que é muito, muita gente e também mapas gigantescos, velho. Aí ele vai dar um lag brabo aqui no médio pra mim, tá? E aí eu falei, pô, vou jogar um Team Dead Magic aqui pra não ficar tão pesado e gravando ainda pra galera vai ficar meio zoada, né? Mas vamos nessa. Ui, cara! Ah, mano, esses caras, velho. Estrategia, né, velho? Eles ficam ali na estratégia, mano. Camperandinho nos campos. E é nóis. Só esperando o trouxa do Jones passar. Aí ele senta o dedo no bagulho. Mas é nóis, vamos que vamos. O jogo é bem divertido, galera. Jogo top. Eu tô gostando. É a primeira vez, na verdade, que eu tô jogando ele. Ainda não conheço mapas ainda. Tô pegando a Sense um pouquinho também. Não tive a oportunidade de jogar antes, né? Olha aqui, rapaziada. Olha aqui, rapaziada. Vem comigo, menino. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. E aí, doidão. Ah, malandro. Magic Kit, o Jones. Magic Kit que o bagulho ficou louco. Então, vamos recuperar o HPzão. Dá pra gente dar aquela estrefada marota também, ó. Brinca com o menino. Então, pegamos ali a galerinha cagandinho, mano. Fizemos aquela revolução do bagulho. Tenta a câmera nessa hora, meu velho. Esse mapa é legal, mano. Mapa bacanudo, hein? Mapa interessante também. Cadê tem mais um Zenime? Agostei mais um ali, correndo ali. Ué? Acabou o bagulho, mano. Acabou o bagulho. Vem na hora da trocação frenética. Cadê ele no bagulho? Ele não deu muito bom. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Como era o que vocês acharam. E eu vou trazer mais gameplays desse jogo. Eu tô gostando, curti. E vamos ver até quando vai esse closet. Data de lançamento eu vou estar trazendo pra vocês. E mais informações eu trago aqui pra vocês. Lembrando que a gente tem um grupo lá no Facebook. Pra quem quiser participar, já manda a solicitação. Vai estar na descrição junto com o meu Instagram aí também. Pra você não ficar por fora das novidades, beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e fui!